Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Mais uma semana na qual o Ibovespa fica devendo. O principal índice da Bolsa termina o período com uma desvalorização de 3% e amplia para 20,5% sua queda em 2011. E a Vale parece mesmo um gigante adormecido na Bolsa. Durante boa parte do pregão de hoje, as ações da mineradora ocupavam o posto de maior desvalorização do Ibovespa. Na mínima do dia, as ações ordinárias caíam 3,2% e as preferenciais classe A desvalorizavam 2,9%. A Vale enfrenta um crescimento menor depois que a China reduziu as importações da matéria-prima do aço lá em outubro, para um menor patamar em oito meses. O preço da ação da Vale e o índice de crescimento do PIB da China tem se movimentado em paralelo nos 23 dos últimos 35 trimestres, segundo dados da Bloomberg. A semana foi péssima para as ações da Lupatec. Hoje os papéis chegaram a recuperar parte das perdas. Na máxima do dia, as ações da companhia subiam 24%, valendo R$ 4,28. Mas na semana o desempenho ficou negativo em 41,5%. A Lupatec está bem próxima de atrasar, interromper ou renegociar a sua dívida. Todo o pessimismo do mercado com a empresa se intensificou após o pedido de autorização da companhia para alterar as garantias dadas aos detentores de sua dívida. O BNDES está trabalhando com a Lupatec para resolver os problemas de liquidez da empresa. Já as ações ordinárias da PDG chegaram a subir 2% na máxima do dia, mas não escaparam de uma queda de 3% no desempenho semanal. O Conselho de Administração da PDG aprovou a criação do segundo programa de recompra de ações. Serão recomprados até 56,1 milhões de ações. O prazo da operação é de 365 dias, terminando lá em 23 de novembro de 2012. E na Europa, as bolsas fecharam no azul. Hoje, a Itália teve de pagar uma taxa de quase 7% em um leilão de seus títulos de seis meses. O resultado do leilão gerou receios de que o quarto maior devedor do mundo pode enfrentar dificuldades para financiar a sua dívida. A agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota da dívida da Bélgica, de AA+, para AA nesta sexta-feira. A agência citou preocupações sobre a captação de recursos pelo país e sobre pressões de mercado em meio à crise da zona do euro. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. Para você, um excelente final de semana. E aí